Juca, estamos aqui nesse lugar especial, no meu, no seu, no nosso cantinho da criança E tudo é motivo pra louvar a Deus, então vamos lá? Vem aqui na canção nova, há um cantinho especial, e a TV vem brincar Um, dois, três! Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança Tudo, tudo é pra louvar a Deus Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança Tudo, tudo é pra louvar a Deus Vem, vem, vem louvar Vem, vem, vem louvar Vem lá, vem dançar, vem louvar ao meu bom Deus Vem provar, vem dançar, vem louvar ao meu bom Deus Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança Tudo, tudo é pra louvar a Deus Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança Tudo, tudo é pra louvar a Deus Vem, 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 vem louvar Vem, vem, vem louvar Vem, vem, vem louvar Vem provar, vem dançar, vem louvar ao meu bom Deus Vem pular, vem dançar, vem louvar ao meu bom Deus